Música Começando pelo mundo do cabeleireiro, esse produtinho, esse kit da Divine, estava R$ 129,00 e o Serum R$ 111,00. Tinha também essa máscara da Essential, que estava R$ 199,00. Aproveitei para olhar as coisinhas de unha e achei esse óleo de banana maravilhoso. O pequenininho estava R$ 5,49 e o grande R$ 10,49, então eu decidi levar o maior para utilizar nos meus esmaltes. Andando pela loja, dei de cara com a coleção da Bruna Tavares, com parceria com a Disney, da Minnie Mouse. Uma graça às paletas, super coloridas e de blush também. A Botrat é a marca que eu estou amando de esfoliante. Olha o que eu encontrei no mundo dos cabeleireiros. R$ 35,99 os esfoliantes de pitaia e melancia. Essa era a versão do potinho maior, que é uma delícia, muito cheirosos. E tinha também nessa versão de pomada, por R$ 21,99, com as mesmas fragrâncias. E eu decidi levar o de pitaia, que a cor estava maravilhosa. Na parte de olhos reparadores, tinham várias opções. Eu peguei dessa marca Ana Perena e eu peguei esse Repair lindo, belíssimo. E parece que tem muita qualidade o produto. Então, foi ele que eu escolhi e eu vou mostrar para vocês no vídeo de comprinhas. Gente, tem essas opções aqui de máscara também, ó. Eu vou ver qual que eu vou levar, mas eu acho que eu vou levar essa daqui. Porque ela é restauradora com queratina vegetal. Tem essa também que é restauradora, mas eu acho que esse daqui é mais potente. Esse spray também da Morte Súbita, reparação total. Eu acho que eu vou levar ele também. Foi assim que eu fiz as comprinhas e bora para as próximas. A próxima loja que eu passei foi da Americanas e tinha essa promoção de 3 esmaltes por R$ 9,99. E eu peguei 3 esmaltes, mas eu vou mostrar para vocês no próximo vídeo. Na sequência, passei pelo corredor de creme, shampoos e óleos corporais também. Gente, olha que graticinho. Um kitzinho com 3 esponjinhas de R$ 16,99. E aqui tem várias coisinhas bonitinhas de cabelo, sabe? Bem coisinhas de banho, cabelo. Essas presilhinhas aqui, ó, são uma fofura. Então, fofura. E aqui, ó, tem essas presilhinhas. Esse daqui eu acho que uma amiga minha tem. Que a Rita, quando ela criar o canal dela, eu vou colocar o link do canal aqui para vocês verem. Mas ela tem umas presilhinhas assim, ó, bem fofura. Essa coleção da Barbie. Tem perfume, modelador de cílios, esponjinha. Tem tudo. O povo não perde tempo, né, meu? Tá louco. Gente, olha isso aqui. Que gracinha, cara. Dos monstros S.A. E esse daqui do Puff. Ai, meu pai. Eu não aguento. As forminhas, R$ 10,00. Gente, estamos na Soneda. E aí, aqui, eu quero mostrar para vocês onde tem as máscaras. Porque lá é ótimo. Eu vou pegar a máscara para mim. Olha, isso aqui é um fluido iluminador. Achei. Olha, essas manteigas corporais aqui, elas são deliciosas. Essa daqui. Ah, é a que você tem. Aham. E essa? Você tem as luz? Aham. Nossa. Meu, assim, muito cheiroso. Nossa, muito gostoso isso daqui. Pelo amor de Deus. Ai, tem essa versãozinha que eu não sabia. Que legal. Ah, esse aqui é esfoliante corporal, dia a dia. Gente, ó. Aqui tem vários produtinhos de skincare. Olha. Limpeza profunda. Aproveitei também para pegar essa máscara de tratamento reconstrutor da Aquaflora. por R$ 43,99. Gente, tem essas máscaras aqui, ó. Da Enoar. De hidratação e nutrição. São duas coisas diferentes para o cronograma capilar, né? Ó, R$ 27,80. Achei barato. Gente, aqui na Sonedo, ó. Tem vários esmaltes. Ó, cutículas perfeitas. Ah, não vi. Isso tudo bem. Camuflagem clareadora, ó. Aparência natural. Nossa, que lindo, cara. Gente, olha essas opções que lindas de batom. Eu acho que eu vou levar. Vou levar. Ó, tem várias opções fofuras. O que é que é isso? Ai, são glosses da Tango. Que gracinha. Aqui tem um brilhozinho, ó. Aqui esse. Olha isso aqui. Olha aqui. Que absurdo, cara. Quando a gente tiver uma lojinha de maquiagem, vai ter. Porque é sobre. Ó. Que gracinha. Gente, esse de cacto. Tudo bom. Olha essa paleta. Que fofura. Nossa. Infelizmente, não eram todas as maquiagens que tinham os preços. Mas eu queria mostrar essa que é linda, maravilhosa. Gente, eu achei essa paletinha aqui. Eu vou... Vamos ver. Vou perguntar o preço. Gente, ó. Esses brilhinhos também lindinhos. Vou levar um. Vou levar esse roxo. Bora. Gente, estamos aqui, ó. Nessa lojinha que tem vários pincéis incríveis. Eu já peguei aqui, ó. Algumas coisas. Essa paletinha aqui tá R$25,00. Eu vou levar. Na Promotion. Que eu vou experimentar. E eu vou pegar o cartão da loja pra vocês conhecerem, né? Gente, vocês não estão entendendo. Eu estou muito específica. O que tem as coisas aqui, ó. Olha que perfeito. Tia Rita assurtando. Mostra, Tia Rita. Ai, podia ser de outras cores. Ah, eu sei. Você passa o pinguinho de cola e gruda. Sim. Sim. Gente, olha quantas opções que tem aqui. Essa loja é incrível. Meu, R$30,00 esse pacote. Um glitter delineado. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham amado. Não esqueçam de se inscrever no canal e curtir. Um beijo. Até a próxima. Tchau. Tchau.